Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, galera, enquanto não chega a atualização em Red Dead Online, a gente vai de modo história, beleza? Hoje a gente está aqui com o nosso amigo John. A gente vai domar esse cavalo lindo aí que vocês estão vendo aí. Esse é o novo cavalo, galera, que veio com a atualização, né? Eu já trouxe um vídeo anterior, né? Com o primeiro novo cavalo, esse é o segundo, tá? Esse é o Apalooza, né? Poucas pintas aí. É um cavalo novo, tá galera? Então, a gente vai domar ele aqui, mostrar a localização, né? O horário que ele respalma aí, mais ou menos, né? Então, galera, deixe de dizer, se você não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte da família Mike. Bora! Cá estamos, galera, tá? A gente acabou encontrando ele aqui, né? Em Armadilho, tá galera? Região de Armadilho, olha ele ali, no meio dos outros ali. A gente nem analisou ele ainda, ele é novo, tá? No modo história, eu analisei muitos cavalos, muitos mesmo, tá? Então, a gente tá analisando mais um agora, tá? Tem que se aproximar com cautela, tá galera? Esse cavalo já começa a correr. Aqui, ó. Ele tá nessa região aqui, tá? Lado esquerdo aí, de Armadilho. Entre Armadilho e Tumbleweed. Abaixo da letra L, mais ou menos aqui. Você vai dar um rolê em volta aí, tá galera? Aí, por volta aí, né? Das 11, né? Das 11 em diante. Porque eu cheguei aqui pela manhã, né? Querendo achar o bonitão. E acabei não encontrando ele aí, né? Então, ele veio aparecer aí por volta das 11, 11 e pouco aí, tá galera? Esse é o Apalooza, ó. Poucas pintas, tá? É um cavalo bonito, um cavalo rápido, tá? Eu não subi vínculo nenhum, tá? Mas os primeiros galopes que eu dei com ele foi incrível, tá? Confesso que você sente quando o cavalo é veloz. Você clica pra ele correr, né? E ele corresponde. Não é aquele cavalo que você clica e o bagulho vai lentamente, né? Então, desde já, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o novo cavalo pra quem curte aí, né? Lembrando, no modo história, galera, você pode, né? Domar o cavalo igual eu vou fazer agora, ó. Se liga. A partir do momento que você domou, ele é seu. Olha, a coisa mais linda, rapaz. Bicho tá brabo. Valendo demais, só. Mas aqui não tem essa, não. Aqui é o John, filho. John Marston. Segura! Ele peida, filho. Peida na espora. Aqui foi de primeira, galera. No vídeo passado, mano, eu vou ser sincero pra vocês. Eu demorei 45 minutos pra domar o cavalo. Na boa. Mas aqui foi de prima. Não teve como aqui. Aqui a espora cantou, meu amigo. Aqui eu domei ele. Como vocês podem ver, você domou o cavalo com sucesso. Agora, galera, esse cavalo já é nosso, tá? A partir de agora, você pode colocar uma cela nele aí, né? E subir o vínculo dele, né? Eu sei que tem um pessoal que não é muito assim com o cavalo, mas, mano, eu gosto. Eu acho muito bonito. E a Rockstar, ela trabalha bem, sabe? Na pelagem do cavalo, né? E na variedade, né, mano? Eu ainda espero, galera, que mais pra frente, esses cavalos do História, alguns deles venham pro online, né? Porque tem muitos cavalos ainda pra vir, né? No online. E no História tem uma variedade. E esse é mais um dos novos cavalos que chegou com atualização, né, galera? E eu trouxe aí pra vocês. Pra vocês tiverem a curiosidade aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque... O vídeo, a qualidade não é tão boa, né? Mas, mano, você jogando, tá? Você jogando... Vendo o cavalo assim, né? O seu videogame é outra coisa, é outro nível, tá, galera? O cavalo realmente é lindo, tá? Cara, eu gosto muito desse jogo. E, assim, enquanto não atualiza o modo online, a gente vai de História. E se você gostou desse vídeo, deixa like, se possível, se inscreva. E deixe sua sugestão também aí, galera, na aba de comentários aí. Que vídeo, né, eu venho a trazer aí. Deixe sua sugestão. Lembrando, eu tô correndo atrás de internet, galera. Se tudo der certo aí, semana que vem já tem live aí pra gente trocar aquela ideia, trocar conhecimento. Beleza, galera? Então, por hoje é só, tá? Tenham todos aí uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e eu vou nessa. Valeu, falou. E até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.